A quantidade de medicamentos encontrados nessa farmácia chama a atenção, porque a gente pensa aí, Silvia, era pro cara ter no mínimo um cuidado aí, né, com relação a esse medicamento, porque esse medicamento vai acabar parando aí na mão do cliente, e aí acaba virando um problema bem maior. Aqui ao meu lado, o presidente Procon de Goiânia, pra falar com relação a isso. Chama a atenção, presidente, justamente por causa da quantidade de medicamentos encontrados nessa farmácia, todos vencidos, inclusive com medicamento vencido no começo do ano agora, desse ano, né, isso? Boa noite. É, na verdade, Silvia, boa noite. Foi uma denúncia, inclusive, de um consumidor que tinha feito compra na farmácia, e nós mandamos a equipe de fiscalização pra averiguar, e aí encontramos lá mais de 97 remédios, né, medicamentos vencidos, mais de 34 passadentais infantis vencidos, e xampu também, 7 frases de xampu. E o detalhe, Silvia, é que o seguinte, há produtos vencidos desde outubro de 2020, né, antibióticos, anticoncepcionais, né, isso é muito grave, às vezes a pessoa toma um anticoncepcional pra não ter o filho e, na verdade, tá tomando remédio e não tá tendo o efeito que teria que ter, né, o antibiótico é a mesma coisa, né, a pessoa toma antibiótico quando está muito doente, e aí não faz o mesmo efeito, né, ou não faz efeito nenhum com esse medicamento vencido. Então, o PROCON atuou, né, essa farmácia lá no setor Cândido de Moraes, tá previsto ter uma multa entre 700 a 10 milhões de reais, né, tem 10 dias pra farmácia recorrer, mas já foi atuado, né, vamos estabelecer agora lá no jurídico o valor da multa, e esperamos que sirva de lição pro empresário e esperamos aí que cada vez mais os consumidores façam isso, Fred, pra que a gente possa realmente, o PROCON possa cada vez mais estar à frente aí na defesa do consumidor. Agora, presidente, o senhor falou com relação a ser uma denúncia anônima, a gente sabe que nós não temos, nós, quando eu digo todo mundo, essa cultura de verificar a data de produtos que a gente compra, isso é muito importante pra que a gente acabe, às vezes, não comprando um produto como esse, que é encontrado facilmente ali na prateleira da farmácia. Extremamente importante olhar a data de validade, e não só isso, ver se o produto que você está adquirindo ali, se ele não está rasgado, se ele já não foi mexido, então é de extrema importância a gente olhar a validade dos produtos, pra que a gente compra ali, faça uma compra consciente. Agora, presidente, o senhor me contou um detalhe muito importante, né, esse rapaz, dono da farmácia, ele parece que adquiriu essa farmácia recentemente, mesmo assim, tem a responsabilidade, teria que ter olhado tudo isso também, mas ele comprou essa farmácia recentemente, né, isso também não tira ele, não isenta ele da culpa de não ter verificado esses medicamentos sendo vencidos, assim, vencidos. Infelizmente não, a gente fica até assim meio, né, triste de ter que atuar uma pessoa que adquiriu a farmácia há menos de cinco dias, mas a responsabilidade é toda dele, Fred, ele comprou a farmácia, então ele teria que ter verificado esses medicamentos, né, pra expor aí ao consumidor, né, isso é uma determinação do prefeito Agério Cruz, a gente sempre está a favor do consumidor, né, tem o Código de Defesa do Consumidor, e nós estamos lá sempre na defesa, e quero aqui deixar o telefone do PROCON pra algum consumidor que se sentir lesado, que quer rever os seus direitos, que ligue no 3524-2349, que nós vamos fazer um atendimento e resolver essa demanda aí do consumidor o mais rápido possível. Presidente, muito obrigado. Silvia, pra você ver a história, né, uma denúncia anônima levou o PROCON até o local, chegando lá não deu outra, medicamentos vencidos de fato, muito medicamento vencido, como nós dissemos aqui, esse empresário adquiriu essa farmácia há poucos dias, mas ele tinha sim a responsabilidade de olhar esses medicamentos, ele recebeu a farmácia de portas fechadas, o estoque, ele tinha que ter observado também, acabou levando a pior. Agora vai responder por tudo isso, o presidente deixou bem claro, tem 10 dias pra apresentar a sua defesa, mas aí, começou agora o negócio, já começou de forma errada, né, Silvia?